Adivinha que jogo eu peguei galera, vocês já sabem, vocês viram a capa né FIFA 14 da Copa do Mundo galera, que maravilha mano O último jogo especial e dedicado somente pra Copa Em 2018 não teve isso, em 2022 provavelmente também não vai ter mano Tem história das eliminatórias, você pode reescrever a sua história aqui Diversos cenários na Europa de partidas que você pode alterar o rumo da história mano Muito legal, demais Tem também essa habilidade de você jogar a campanha completa de uma Copa do Mundo galera Incluindo as eliminatórias e também sim né, obviamente a principal que é a Copa do Mundo Você pode tentar levar a seleção de Andorra mano, pra uma Copa do Mundo galera Seria demais mano E é isso que eu sinto saudade de um jogo dedicado pra Copa do Mundo mano Quando você entrar ali você já sabe que tá tudo perfeito sobre a edição daquele ano Seria demais se existisse isso pro FIFA 22 né Não modo Copa do Mundo, um jogo especial só pra Copa Bora ver se a gente ganha a Copa do Mundo aqui no Brasil galera Já vai entrar na fase final dos grupos tudo certinho Tá aí os jogadores mano dos 23 Mano, eu não vou mudar nada, bora ver o que vai acontecer Talvez eu mude os reservas pro titular Mas fora isso mano, nenhum outro Ó, Kaká e Ronaldinho e Robinho eu vou levar pra Copa hein Vou levar pra Copa, não levei Bernardo, não levei os outros caras não mano Ó, pelo menos eu acho que a gente não pipoca mano com esses jogadores Eu espero né, eles vão, aliás eles vão até ser titular do meu time, é isso Os grupos são iguais galera, não vou mudar não mano, beleza? Olha que maravilha, é isso que eu falo mano Especial pra Copa do Mundo, essa ceninha, esse jornalzinho pra deixar a gente no hype Então se você tá nostálgico nessa terça-feira, conta o seu like, seu apoio e bora mano Jogar contra a Croácia já, abertura da Copa Esses são os nossos 11 iniciais, vamos mudar né mano, mudar um pouquinho Ramírez entrou no lugar do Luiz Gustavo No ataque tá só o Fred né, o Fred já tá aposentado mano Seja o que Deus quiser na Arena do Corinthians, vambora galera É ritmo de Copa do Mundo, é ano, olha aqui Vambora, tamo indo pra São Paulo Uou Que graça foi essa Aí galera, a entrada do jogo, bora ver, bora lembrar mano Olha aí, imagem aérea aí da Arena do Corinthians As bandeiras, mano, esse ritmo de Copa maravilhoso Show demais, se der a glitch em algumas imagens É porque eu estou usando emulador, olha só Já tá dando problema no público, mas beleza Só no público tá show demais, contanto que não dê problema nas partidas Vi muita gente que tava com problema nos uniformes Mas aqui ó, eu sou gênio, eu acho que eu consegui arrumar Aí galera, beleza, show demais Vambora, vambora Tá meio lenta essa apresentação Hum, vai bugar, vai bugar, vai bugar Ih cara, não, agora melhorou Mano, que saudade dessa Copa do Mundo né mano Que maravilha isso daqui, saudade Ó o Felipão, ei Felipão Vambora, família escolar hein galera Aqui não tem 7x1 não, respeita, vamos mudar a história Que imagem maravilhosa Respeito aí nacional Vambora Não chora Tiago Silva Olha que maravilha Olha lá galera na FanFest Uuuuh Boa Nossa, a maior esperança mano Esse sim é um menino Neymar Jovem Neymar Bebezito Neymar Feto Neymar Bora galera, ver se a gente consegue dar show E o primeiro ataque vai ser da Croácia Já dei bote errado Filha da mãe, já vamos tomar gol Olha Manzudic Sobrou Quase tomei gol galera Quase tomei gol Ô caramba Ou não, ou não Tava não, tava não Olha só Neymar Jogou pra Fred Fred ergueu Vambora Faz o gol Paulinho Olha só Brasil Vamo O primeiro gol da Copa de 2014 é do Paulinho Um dos maiores volantes da história do futebol brasileiro Olha galera na FanFest Soltou Ludum aí Boa Nem lembro qual foi o placar na vida real Mas eu sei que o Brasil ganhando a Croácia Eu acho né 1x0 aqui por enquanto Vambora Hulk Que bola pra Daniel Alves Daniel Alves Cruzou na área De cabeça Oscar Vamo Ah o Felipão Família Escolar E tá o Fire 2x0 aqui contra a Croácia Na abertura da Copa Boa Opa Final de jogo galera Foi uma ótima vitória 2x0 Neymar não fez gol Mas o importante aqui É os três pontinhos Bora mano Já já Clasificar E caminhar Para as oitavas Que legal Tem um calendário Estilo modo carreira Então bora Já pra próxima partida Contra o México Não Não vou jogar nenhum treinamento não Com todo respeito ao México Mas eu vou simular galera Bora simular vai Vamo ver o que vai acontecer Simulando Brasil e México Ganhamos de 3x0 Boa Já temos classificado Para as oitavas Bora simular também Contra Camarões O que vai acontecer Mano Tem que ganhar A obrigação é ganhar Olha só 1x1 Sacanagem comigo Só um pequeno review Do que aconteceu aqui mano No FIFA 14 Copa do Mundo Brasil e Camarões Que passou Errado né Na vida real foi Brasil e Croácia Grupo B Na vida real passou Holanda e Chile E aqui o Chile não passou Espanha em primeiro ainda Grupo C Colômbia E Costa do Mar Nem sei que passou Desse grupo C Na boa No grupo D galera A Costa Rica Que fez 0 pontos Na vida real Eles foram em primeiro mano E tá aí os outros grupos Que vocês estão vendo aí Nigéria Estados Unidos e Alemanha Bélgica e Rússia É umas coisas bem diferentes Da vida real Com isso aqui Tá as oitavas galera Brasil vai enfrentar a Holanda E do lado do Brasil Tem Itália ainda Espanha e Inglaterra Do outro lado tem França Argentina Bélgica E Alemanha Beleza galera Faça suas apostas Meu amigo Davi Luiz tá mal Vou tirar ele hein galera Vamos com o Dante Ele conhece os holandeses Ruki também Tô com a setinha pra baixo Vamos de Lucas Moura galera Ih caramba Marcelo não vai poder jogar Vamos de Felipe Luiz então É isso Oitavas vai ser No Mineirão hein mano Vambora Brasil Belo Horizonte Belo Belo Horizonte Oitavas da Copa do Mundo galera Respira Respira Acredita Mineirão Ô Mineirão Eu tô inventando uma música Mas beleza Bora Bora passar lá Jugo lá nos holandeses Galera Aqui no Mineirão Aliás Um fato curioso A Holanda na verdade Na Vila Real Nas oitavas Enfrentou o México Na Arena Castelão E eu estava lá mano Eu tenho um vlog sobre isso No meu canal gringo mano Vê lá depois Vou deixar o link aqui na descrição Tá aí galera Bora passar jogo lá Nesses caras Cumprimenta não Cumprimenta não Pra mim eu já passava direto Já ignorava os caras Cuidado aí Com o holandês voador Fizemos mudanças de última hora Espero que dê certo Vamos examinar o time da Holanda Galera O time da Holanda Não tinha nem o Van Dijk Ainda na zaga Olha só Meu amigo Bora passar o carro Nesses caneludo Na entrada da área Boa bola pra Oscar Oscar No meio de dois Puxa valeu Narsing Adiantando Ramirez deu o bote correto Ramirez tem todo outro bote Sobrou pra eles ainda Olha só a Holanda Invadiu Chutou Júlio Cessa meu amigo Pega essa bola Galera vou ser sincero Brasil não jogou nada A Holanda deu um chute Quase foi gol Tá 0x0 Paulinho carregando ela Já solta pra menino Bebê Neymar Vambora menino Bebê Neymar Olha só No meio de dois Errou Ah como é que eu perdi Um gol desse mano O cara abriu e falou Faz Neymar Se consagra Errei Aproveitei ó E coloquei Robinho Também no lugar do Lucas Moura Nessa época a justiça Não procurava ele Um momento de magia galera Ramirez Linda a bola pra Neymar É isso que eu tô falando Momento de magia Momento de magia Vai Neymar Vai Neymar Meu Deus Holanda No último lance aqui galera Brasil dormiu Olha o perigo Na trave Rebote Júlio César Eu não acredito Essa defesa Que o Júlio César Fez galera Um milagre Se não é o Júlio César Galera A gente já teria caído Nas oitavas A gente precisa De um pouco de magia Vai entrar Ronaldinho Gaúcho E vai sair Oscar Vamos lá Kaique Ganho do Felipe Luiz Ah não Vai se ferrar Que mentira Que mentira Mentira Ué Se lascar vangão É Fazer o que Me perdoa galera Vai Neymar Não tá impedindo o Neymar Olha só Olha só Vamos Neymar Ah mano Vai se ferrar Vai se ferrar Esse Neymar Vai Toca logo Toca logo Mano se eu não fizer Gol tô lascado Robinho Vai Robinho Mano se eu não fizer Gol tô lascado Cuidado aí Cola no esvoador Bora passar o carro Nesses caneludo Mano se eu não fizer Gol tô lascado Robinho Vai Robinho Vai Robinho Não Filha da pule O que que ele fez Paulinho Jogou Ronaldinho Mais uma Faz o gol hook Errou É uma anta É Paulinho Vá se lascar A gente caiu Nas oitavas Aí é triste Aí é triste Tô de sacanagem Sete chutes Somente um no gol Ficamos pelo caminho E aí Já que a gente foi eliminado Bora simular até o final Do torneio Pra ver o que que vai acontecer A final foi Espanha E Colômbia galera Meu amigo Ai cadê Nem a Alemanha Nem a Argentina Chegaram nessa final Alemanha caiu Pra Bélgica Maluco Dos pênaltis O artilheiro Da nossa Copa de 2014 Foi o Ozil Juntamente com o Juan Mata Mas o Ozil Que ficou em primeiro Que bagulho surreal Beleza Nas assistências Foi SES Fábricas E La Vese Ficou em vice É mano Aqui a Espanha Era uma seleção Topzeira demais Era atual campeã E deve ser por isso Que isso daqui influenciou E tá aqui Quem foi a bota de ouro Ozil Com 5 gols O melhor jogador Da competição Foi o Juan Mata E o melhor goleiro Foi o Cacilhas Eu tinha esquecido Que ia fazer Essas premiações No jogo exclusivo Da Copa deles Demais Pipoquei galera Pipoquei mesmo Vocês tem alguma ideia Do que eu posso fazer Com esse jogo Fala aqui pra mim Nos comentários Conte seu like Lute para os seus sonhos Abração Tamo junto E tchau E tchau